Música Dando início a série de vídeos então, a ideia é transformar este manual aqui em alguns curtos vídeos que vão auxiliar vocês na montagem, no uso, na configuração do motor. Então começando aqui pelo nosso E-Connect S, a gente percebe que o motor tem algumas ranuras aqui nessa parte interna compatível com o contra-ângulo, onde a gente faz o encaixe aqui. Este contra-ângulo, ele possui uma rotação, um giro, tanto para a direita quanto para a esquerda em 270 graus e isso é para facilitar a visualização aqui do nosso visor. Depois de montado, ele acopla aqui na base. Base é essa que permite o carregamento dele através deste carregador. Bom, ainda a gente tem o fio do localizador foraminal. Aqui ele vai conectar atrás do motor. E essas duas alças, uma preta e uma branca, essa preta vai o clipe da lima, que conecta aqui dessa forma, e a outra o clipe labial. Falando ainda de acessórios, a gente tem este aqui que é um dispositivo que vai auxiliar a calibração, coisa que a gente vai falar mais para frente. E este intermediário que vai possibilitar a lubrificação, a gente vai falar dele mais para frente também. Esta é a manga de isolamento, que pode ser acoplada aqui na cabeça do contra-ângulo. Apesar do lençol de borracha já fazer esse papel, esse aqui pode ser um complemento aí para o nosso contra-ângulo.